Fala aí galera, aqui quem falou, vou a gente trazendo pra vocês mais um vídeo de Kenshi bugado, onde a gente entra dentro da cama. Pessoal, não sei se é boa notícia ou má notícia, mas é notícia. Então, pra agilizar, né, porque eu já mostrei pra vocês uma caçada de bicudo e tal, blá blá blá, não queria repetir conteúdo, então eu fui lá caçar, eu lembro que tinha um ninho por aqui, nessa área enorme, eu não sei exatamente o que fica, que ele sempre tá no caminho, né, quando a gente vai pra Catum. E também tinha um que ficava embaixo da prisão, né, eu procurei ali o ninho de bicudo, não achei. E aí, a gente teve a música da microfonia. Bom, de qualquer forma, né, vamos direto ao ponto. Braço mecânico, né? Então, ai, microfonia linda. É, eu tava lutando contra os beijos e tal, eu encontrei um com um ancião, matei, depois tava procurando lá o ninho, não achei maldito nessa área. Tava lutando contra outro ancião, levou uma bicuda, né, uma bicada, pá, quase morri. E fui sair de perto, pá, saiu voando o braço, né. Então, acontece isso aí. O lado bom é que agora eu vou poder virar o punho de lata, não, discípulo do punho de lata. Nossa, agora aqui eu vim ter quatro dedos, rapaz. Eita preula. Virar o discípulo do punho de lata e eu pude, então, equipar aquele membro lá, especialista que a gente achou, né. Ele já tá meio desgastado, sabe sei lá porquê. Talvez tenha sido tanto dano aí no toquinho que passou pro negócio. Destreza mais de 18%, isso aqui é muito positivo. E bônus desarmado, principalmente, muito positivo. É como se os braços mecânicos fossem as armas das pessoas desarmadas, né. Então, tem essa vantagem aí da gente fazer. Outra coisa também, né, se eu for ferido durante uma missão, eu posso reparar esse braço e aí, pum, já tô cheio na hora. Não vou ficar dando do, né, ataque podrinho. Então, tem essa outra vantagem também. Galera, os caras já vêm cobrar aqui o roubo. Já chegaram, não chegaram, cadê? Estão chegando aqui, né, os cobradores de roubo. Cara, eles mandaram muito pouco. Olha que vontade que dá, desceu o cacete neles. O que que é? Sargento Samurai. Sargento Samurai é forte, hein. Forte. Não se dá, mas ainda tem que pegar essas roupinhas de Samurai. Inclusive, eu tava fazendo uma caravana de venda. Olha só, velho, quanta pele eu fui achando. Eu já tava levando minhas coisas pra vender, né. E... Ó, as coisas pra vender e tal. Ainda sobrou coisa, não deu pra levar tudo. E mesmo assim, cara, muita pele. Mas muita pele. Teve algumas aí que eles já colocaram, né, nos armazéns e tal. Mas, assim, todo mundo tava completamente lotado. Isso aqui também tava completamente lotado. Né, tava... tava foda. Bom. Foda-se. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui um negócio importante pra vocês. Tecnologia, né. Então, o TR, aqui ó, tecelagem automática de cânimo. Não precisa de uma pessoa lá fazendo tecido, né. Porque a gente tá precisando bastante de tecido. Então, né, fiz esse negócio. Ali também, eu tô fazendo mais um. Isso aqui seria pros kit médio e tal. Que a gente tá usando bastante tecido. Mas, se sobrar, não tem problema nenhum. Quanto mais sobrar, melhor. Ah, somam. Se puder, faz ali. Prioriza esse negócio. O que você precisa pra dizer que tá priorizando esse negócio? Precisa de... 6 placas de ferro. 6 placas de ferro. Você tem 6 placas de ferro? Tem duas. Vamos lá pegar. 6 placas de ferro. Rapidinho ela pega. E aí, já dá pra, né, dar o upzinho. Ah, não. Isso aqui é de aço, feia da mãe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só vai. E... Já constrói esse negócio automatizado. Vou mandar depois alguém ir pra lá. Seguinte. Trabalhos. A gente vai fazer, então, pessoal. O que eu vou fazer? Nesse episódio aqui, eu quero subir. Eu quero ir reparar todos os meus esqueletos lá. Que eles estão zoadaços. E quem tiver membro mecânico, eu acho que também pode ir. Então, a gente vai pra Flats Lagoon. E... No caminho, lógico, né? A gente vai vender tudo que eu tenho. Vou ver se eu tenho... Se a gente comprou umas peças, não sei o quê. E aí, eu tô querendo ir lá pra cima, cara. Lá pra cima, pra aquela área aqui, ó. Iron Valley, né? Dead, não sei o quê. Onde tem a chuva de ácido. O Black Desert. Uau. Black Desert. Tem a chuva de ácido. Então, eu vou mandar, dessa vez, uma expedição de colmeias e esqueletos. O resto vai ficar na base, né? Mas eles podem ir junto aí, enquanto a gente tá procurando aí. Os... Como que chamam? Os bicudos. Os ninhos de bicudo. Não querem limpar um ou dois. Não sei, né? Se a gente vai poder limpar dois. Mas a gente vai ver aí se... Se é possível, né? Vocês aqui... Vão seguir... Bota de guarda-costas. Já tá de guarda-costas? Os dois? Nossa. Vai dar outra expedição. Vamos lá. E eu vou tentar cortar um pouco, né? Conteúdo repetido. Parte dos bicudos. Vamos só encontrar eles. Pague... Você está devendo impostos ao Império. Pague, por favor. Dá devendo teu... Hum... Vá com segurança, senhor. E ele fala, pague, por favor. Será? Que é porque a minha cidade cresceu tanto, ficou com tanta tecnologia que... Mudou até o ícone. E aí eles estão respeitando mais? Porque eles são uma... 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 Uma nação, né? Elitista, né? Eles têm os nobres e tudo mais. Eles estão tratando com respeito. Caraca, velho. Acho que a gente... Ah, sabeu o respeito aí do... Do novo Império aí. Caraca. Pô, agora eu gostei, velho. Tô me sentindo até importante. É por causa do bip. Cara, eu tenho quase certeza que era por aqui o ninho de bicudo, velho. Tenho quase certeza. Tinha até... Atrás de uma placa. Atrás de uma placa. Se para essa. Se não tá aí... Alguém limpou. Certeza que alguém limpou essa bodega. Temos ali. Estão brigando já. É um Leviatã contra... Aranhas. Mê. Nada de bicudos. Cara, vou reclamar? Não vou. Né? Por quanto menos bicudo, melhor. Não tô levando também, né? O André. Porque ele tá com, né? Uma roupa meio Samuri. E o Amerson ainda tá com, né? Um milhão de cidades lá, né? Da última vez, deu um pouco de caco quando eu levei o Amerson. Imagina o outro lá, totalmente vestido de samurai. Então deixa eles lá, né? Precisando de defesa, de segurança. Mas me é de bom. Pressionar. Subornar não. Entendi. Prossiga. Deixa eu dar uma olhada na mochila. Ah, drogas, né? Maldito. Tem, é? Que isso não é meu. Cobra corrupta. Você colocou isso em mim. Então é assim, hein? O que você quer de mim? Contrabanda é um crime, não sei. Mas olha só, filha da mãe. Dois mil cats. Desgraçado. Eu não estou pagando você. Eu não tenho dinheiro bastante. Que tal você engasar? Tá, vai. Paga. Eu não tinha droga, galera. Eu não tinha droga. E os caras colocaram droga ali. Olha que filha da mãe. Que filha da mãe. E como, né? A gente está aqui para vender coisas e tal. E eu não estou afim de ir todo mundo para o hospital. De novo. Porque acabei de sair do hospital com todo mundo. Então paga essa porcaria aí. Que a dor de cabeça sai um pouco menor. Não muito. Mas sai um pouco menor. A gente vai fazer as vendas aqui. Vamos ver. Normalmente tem uns livros aí. Vamos negociar. Livro normal. Eu não estou precisando mais falar a verdade. Eu estou precisando só daqueles mais caros. A mobília básica eu já tenho. Um diagrama de posto avançado. Da hora. Show de bola. Mas ainda tem que prender a construção grande. Que inclusive precisa dos materiais de pesquisa mais avançados. Rapaz. Cânhamo é uma mercadoria ilegal. Será que era verdade? Eu consegui vender aqui pessoal. A maior parte das coisas. Todas as peles e tal que estão nos personagens eu vendi. Vendi alguma parte aí das armas e tudo mais. Vendi tudo que estava aqui quase. Ainda tem um pouquinho. Isso aqui também é contrabandeado. Talvez não seja uma boa ideia vender aqui. Posso vender na próxima cidade. E eu acho que é só isso. Tem também no cargado. No cargoso. Tem um monte de tranqueira. Isso aqui não vale muito. Mas isso aqui vale. Cabeça do borgolejador. E vale 60 mil. Eu acho que não tem nenhum personagem. Nenhum lojista que tem dinheiro para pagar isso aí tudo. Então qual é a pegada? Eu acho que eu tenho que ir para um lojista. Que tem as receitas que eu quero. Preferência de armadura. De samurai que eu estou querendo. Muito, muito mesmo. E para até ficar hostil com esses caras. Bom, whatever. Só vai. E outra coisa. Olha o bicho ali. Posso levar ainda mais peles. Tem uns bichos aqui mortos. Tá, vamos levar mais pele. Mas seguinte pessoal. Qual é a ideia para mim vender aqueles negócios todos? A ideia é o seguinte. Eu vou procurar um cara que tem as receitas que eu quero. Porque as receitas normalmente custam caro para caramba. 10, 20, 15 mil. Aí eu compro elas. E aí o cara vai ficar cheio de dinheiro meu. Aí eu vou lá e vendo a cabeça. E recupero uma grande parte do meu dinheiro. Que ficou com ele. Eu acho que só assim para mim conseguir vender o negócio. Isso aqui é um ancião. É um ancião. Boa sorte aí meus amigos. Vocês aí comem o meu braço da última vez. Muito boa sorte com isso aí. Estou saindo fora. Vocês se viram com isso aí. Quanto menos eu tiver que lutar com esses bichos. Cara, eu odeio esses bichos. Eu odeio esses bichos. Olha os caras caídos aqui no chão. Inclusive se enfraquecer nessa cidade aqui próxima de mim. Que pode ser o primeiro alvo melhor para mim. Então deixa os caras tomar pau. Vamos ver como que... Vamos lá galera. Faça suas apostas. Samuris policiais ou ancião? Vixi! Olha. Está vindo, está vindo, está vindo, está vindo. Os caras tomaram pau. Tá, se eu fizer isso eu estou ajudando eles. Se eu não fizer isso eu deixo eles morrerem comidos. E aí a gente tem uma chance de tomar a cidade depois. Então a gente vai ignorar. Só vaso, velho. Preferência. Olha, está vindo. Não é que está vindo mais gente. Aí acho que eles vão salvar na verdade. Mas quanto mais membros eles perderem no processo melhor para mim. Então... E aí? Sim. Bela defesa o bicho. Está mandando ver, velho. Está mandando muito bem. Não tem quanto de defesa para defender tão fácil assim? 52. É, mas quando ele leva ele defendeu 88. Mas olha o tamanho. Olha o tamanho do hit do bicho. Passa de 100 fácil, velho. Ó, pum. Já era. 34 negativo na barriga. 33 ali. E como animais, né? O que eles vão fazer? Você pode ter certeza. Eles vão começar a comer, né? Quando eles começarem a comer, eles vão ferrar com todo mundo. E quando eles ferrar com todo mundo, eu vou ganhar um monte de armadura de samurai. Ah, que beleza. Inclusive, os caras das portas, se eu não me engano, eles têm armaduras de alta qualidade. Então, ó lá. 122, cara. Eu acho que esse aí foi na barriga. Ó, 122 de novo. Eu acho que foi na barriga. Porque a calça samurai, ela protege uma parte da barriga. E a armadura também protege toda a barriga, né? Então, talvez, ó. Os dois estejam bloqueando ali no mesmo slot. Vamos ver aqui. Ó, tá vindo mais, velho. E eu queria ir limpar essas porras sozinho. Boa sorte aí, meus amigos. Eu vou deixar passando o tempo aqui mais rápido. E vamos ver quem vai ganhar. Eles estão levantando, né? Eu acho que eles ainda têm chance. Porque eles são muito resistentes, né? São bem treinados. Treinados, então, cai, levanta, cai, levanta. Ó, tá ferido. Levantou de novo. Seguentar, a gente... Seguinte, cara. Ring. Tem uma missão pra você. Missão muito missionária. Inclusive, né? O bicho ainda tá firme e forte, né? O ancião. Vamos procurar. Eu lembro que eu vinha pra cá. Clicava, né? Só vai. E aí, eu ia parar no ninho dos bichos. Vamos ver se eu encontro o ninho dos bichos. Só vai. Olha lá. Acho que é aquele ninho ali, hein? Então, assim. Qualquer um dos lados que ganhar, melhor pra mim. Certo? Porque... Enfraquecer os bichos, ótimo. Minha rota aqui de comércio e tal, vai ficar muito, muito mais segura. Enfraquecer a cidade, ótimo. Né? A cidade aí, meu futuro inimigo, vai ficar muito mais fraca. E eu também vou ganhar umas armaduras imediatamente, né? Tô mais torcendo um pouco mais... Apesar que... Não, não sei, cara. Acho que eu torço mais pra cidade que pros bichos. Que a cidade, eles dão um pau em você, te prende e tá tudo certo. Os bichos fazem o quê? Eles vão lá, eles te dão um pau, eles comem você vivo e você morre. Aí é foda, né? Aí não tem... Não tem... Não dá pra brincar com esses bichos. Vamos lá. Trazendo mais uns amigos aí. Os amigos... Ó, cara. Ela é a... Acho que é a minha mais rápida. Ela está sem sobrecarga. Atletismo 86. E não corre mais rápido que esses putos. Precisa de duas pernas mecânicas. Daquela de atletismo aumentado lá, de scout lag. Pra conseguir correr mais rápido que esses bichos, cara. Senão não tem jeito. Senão você tem que fazer Shenaringan aí pra poder correr. Ih, você tem que fazer Shenaringan. Com um personagem com uma velocidade aceitável. Porque senão também fodeu. Olha lá. Os bichos ali. Vencemos, meus amigos. Nós defendemos a cidade. É, então. Toma. Defende aí. Boa sorte com isso aí. Ó, levanta, meu amigo. Você acha que... Você acha que... Menos 60 é motivo pra você ficar descansando? Não é não? Vai lá tretar. Hum, não tô achando os bichos aqui. Ih, eles não morreram. O ninho ainda tá vivo. Não está morto. Hum. O bicho tá hostil, Fê. O bicho tá hostil. Patrulhando. Fica aqui na frente dele. Ô, tá vindo mesmo. O bicho tá nervoso. Tá virado no Jiraya. Será que ele viria? Olha, cara. É... Relativamente não mega lerdo. Interessante. Tinha uma ideia. Tô achando que de noite ele fica cegueta, pessoal. E ele não tá me seguindo muito bem, ó. Tá patrulhando na minha frente. Ó. Ele vai, faz essa cenária. Pô, tá querendo atiçar ele pra atacar os caras lá? Acho que não vai rolar tão fácil. Acho que é mais fácil, então. O bicho tá... Mas... Aquele que é só pra me fazer um grupo, olha lá. Aqui, olha. Um bicho. Passando. Tem um bicho dancinho ali. Ô, rapaz. É o mesmo. Esse aqui vai ser a festa. Se um ali tinha feito aquela festa, imagina mais um agora. Tá todo mundo ferrado. Hum, vai ser uma delícia. Volta ou não, Fê? De noite, eles escutam os arolhos. Olha, tem... Nossa, velho. Um grupo enorme ali passando. Ah, filha da mãe, pegaram ela. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Por favor, não perca nada, não morra. Tá bem? Beleza. Eu sou relativamente rápido. Vamos lá. Inclusive, os bichos estão levantando ali, né? Então, já está dando probleminha para eles. Chega aí, taca. Atrás do bicho. Um a menos. Ah, tá. Voltem. Voltem. Todo mundo para lá. O green já está sendo comida. Se eu não me engano, eles ignoram as partes mecânicas. Então, as partes importantes estão seguras. Cadê o bichão? Tá lá. Vamos lá, gente. Dá o agro total. Esse aqui eles vão lutar por bastante tempo, né? Não cai rápido. Oh! Calma, video. Boa sorte. Boa sorte, meus amigos. Vamos lá. Tem que salvar a ruin. E aí? Você é o líder? Está todo mundo seguindo, parece? Não façam isso! Não mexam com essa desgraça! Vai todo mundo para lá! Já caiu dois, parece. Tá, agora eles estão vindo. E a rainha está sendo comida ali, né? Não faz isso! Não se mata! Bip, o que você está fazendo aqui? Mauro, pergunte. Qual é o plano? Qual é o plano? Não é o mau plano. Eu não sei qual é o seu plano, mas é o mau plano. Eu estou ali levando bicada. Vamos lá, oriã das cidades. Me salve! Meu plano deu errado. O verde deve ter perdido o membro, né? Não, não. Não perdeu, não. E ela vai perder. Vai perder a perna. E aí, está vindo os bichos. Beleza. Vamos ver se eu consigo salvar a perna dela, apesar de que vai deixar ela muito, muito, muito mais rápida. Eu acho que é culpa dos animais, cara. Eles ficaram seguindo. Fizeram toda essa caca. Com a certeza que foi isso. Quase certeza que foi isso. Todo mundo vai para lá. Menos eu. Eu vou descer mesmo. Eu sou vida louca aqui, doidão. Apesar que de noite não tem tanto guarda. Isso aí é meio embaçado, mas... Fazer o quê? E... Para de comer. Aí, para! Estou clicando no C. Isso, vem. É, já foi a perna dela. É, vamos lá, né? Perna direita. Eu tenho uma perna direita lá? Acho que eu tenho. Deixa eu ver. Bom, a gente está indo para o lugar certo, né? Para conseguir novas pernas. Então... Deixa eu ver. Tem uma perna direita. Obra-prima. De scout. Cara, ela vai ficar muito mais rápida. Ela vai virar muito rápido. Vai muito rápido mesmo. Ainda tem bicho comendo ela? Tem não. Esse bicho aqui, será que a gente consegue solar? Ela já chega na voadora. Bom dano. Talvez dê, hein? Bracinho esqueleto ali dando, né? Bônus de dano da hora. Lindo, linda, linda. Cara, olha lá. Vai solar, velho. Um dano, né? O ancião já não sei se daria. Minha perna. Hum. Quem está gritando? Não sou eu, né? É... É o verde? É, sou eu. Bosta. Mais um que vai ter que dar uma parada lá no... No shopping. A gente fuma no shopping. Ah... Braço. Barriga está meio zoada. Ela está em estado crítico. Vamos salvar a vida dela. Vamos salvar a vida dela. Para de gritar. É só uma perna. Ah, tranquilo para você, homem de lado. Claro, é só eu esperar outra crescer. Ah, vamos sair daqui. Por que vocês estão vindo, seus animais? Tá, aquilo é um grandão, né? Um ancião ali. Vou ser como é que está. Consegue se... Pelo menos estancar aqui? Braço. Perna, né? Parar o sangramento. Muito importante. Olha. Foi mais indolor do que parecia. Vou falar a verdade, viu? Foi mais indolor do que parecia. Parar de hipótese, a gente ganhou aí uma perna nova. E... Quem sabe, né? Tiram os membros dos caras, não sei. Apesar que eles estão bem fortes. Eu imagino. Se eles dão pau nesses bichos que me dão pau... Imagina... Para lutar com eles. Hum? Acho que o cara vai dar uma balançada na magnata ali. Pum, morre 30. Vamos usar então as instalações do... Dos ninjas aí Vamos botar utilidade nesse negócio Vamos colocar quem tá ferido Pra dormir, pra recuperar Com as forças Vocês são robôs, né? Não vai adiantar A gente tem que ir pra sua cama especial Pra... Estamos indo lá justamente pra isso Consertar vocês E recuperar a durabilidade de vocês Seus braços e pernas aí Repostos já estão chegando Então muita calma também Mais um bichinho ali levantou Beleza, deixa os caras dormindo ali E vamos se recuperar Ficou todo mundo? Falta um Vou aproveitar Essa minha oportunidade, galera Vou pegar o Shad aqui e vou transformar num padrinho Num apoiador do canal E o Steam para de me trollar E Zelo Deixa eu confirmar Se é assim que escreve Exatamente, beleza? Bem-vindo Zelo Ao grupo Confirmar, acho que não tem nada pra mudar Não, né? Tá bom Confirmar, tá ótimo Beleza, então Meu segundo artista marcial Porque Shad, ninguém liga pro Shad O cara Leatório Simplesmente A história dele é que ele socou um bicudo na cara Então Ah... Bono Dogo e Emerson Vocês estão vindo? O Bono Dogo está morrendo de fome, né? Porque ele está no... Do lado do Emerson ali E por algum motivo Eu estou trazendo ele Mas não era pra trazer Então volta ali, inclusive Solta ele Se der No Dogo Corre não, velho Segue aí Vocês voltam Por algum motivo ele está vindo E... Cadê o... Coisinha que eu mandei vir pra cá, Robs? Ah, já chegou Beleza Ai, não Não diga O que que está vindo? Um Bono Dogo, né? Dois... É Bono Dogo versus Bono Dogo Só que o meu está desnutrido Apesar que já, né? Está batendo forte Bom, deixa eles aí, né? Por que não? É Isso foi... Bom Então no festival de horrores Que foi esse combate aqui Nós perdemos algumas, né? Alguns membros No caso, então Eu vou usar aqui a Rin A Rin está lá embaixo Tá, né? Então vai ser o Bip Que está aqui do lado Ele está inconsciente Beleza Então vamos negociar aqui direto Membros Colocar aqui A KLR Series Army Esse aqui é de destreza e força Destreza e força Braço direito KLR, será que é uma série melhor do que o normal? Tipo lendária? Tipo aquelas armas que... Bom, não sei Eu sei que Esse negócio de destreza e força Seria muito bom no meu personagem Assim que ele perder o braço direito Eu já sei quem vai utilizar aí Né? Esse braço No caso, então Por enquanto o Bip Vai ficar Bem mais forte Bem mais forte O cara tem 70 de vida nos membros De repente 245 De repente ele tem O braço mais forte do jogo Parece Como é que fica aqui o braço dele? É o braço direito Né? Esse aqui, ó É Meio amarelado Não é amarelado Não é esverdeado Esse aqui é normal Deixa eu ver como que é a mão dele Dá pra ver pelo bugado Dá Três dedinhos também É a mesma coisa Só que é esverdeado E... Hobbs Por favor, entrega também Vou entregar pra... Pra Lin Que ela é mais... Né? No geral, ela é um dos personagens principais Da série, né? Tanto em feitos, né? Quanto em força Se eu precisar muito De um stealth Alguma coisa Ela é muito, muito boa Então, no caso Parabéns aqui Você precisa também Chegar num lugar rápido, né? Ela... É quem chega nos lugares Vamos lá, então Coloca aqui E... Ela vai ficar muito rápida Vai ficar muito, muito rápido Seguinte Ela ficou, então Tem como ver o atlético dela Atletismo 86 Ah... Racial Bona de atletismo Não sei Eu acho que a gente teria que levantar ela Pra... Pra ver Só que ela... Como ela tá ferida Ela tá... Velocidade total Trinta e sete Total Não... Trinta e oito milha por hora Véio Eu sou rápido Eu tenho Vinte e três E ela vai a trinta e oito Se eu coloco duas pernas dessas nela Ela some no horizonte, cara Acho que não existe... Tipo, em dois minutos Acho que ela cruza o mapa inteiro Caramba Que foda Se você gostou desse vídeo E gostaria de ajudar O crescimento do canal Compartilhe com seus amigos Links na descrição Por enquanto é só Valeu E falou